Sejam muito bem-vindos ao Agora é Tarde. Percebeu como a voz mais concentrada tem mais força, Marcelo? Sabe o que eu percebi? Que você tá sem óculos hoje. Ou você já teve de óculos hoje e você não colocou mais? É verdade. Por isso que eu não vi nada. Por isso surpresa. Marcelo, eu achei que eu tava ficando cego, Marcelo. É verdade, eu esqueci o óculos. Você tá sem óculos. Ai, meu Deus. Gente, sabe esse quadro que a gente viu o Jerome fazendo? Tô aqui, tô aqui. Eu sei, eu tô vendo. Você tá apontando pro outro lado, tô aqui. Eu tenho dificuldade sem óculos. O Jerome fez uma coisa muito legal, beijando na boca. Então a gente fez a nossa versão, a versão brasileira. Mandamos os nossos roteiristas. É? Tonquiel, Nigel e Vitor Camejo pra Praça da Sé pra beijar os mendigos fazendo pedra da parte dos outros. Ah, eu acho legal. Eu acho bom. Na tela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos participar do brigadeiro comigo? Vamos. Pela, tesoura, papel. Se eu ganhar, eu te dou um beijo. Se tu ganhar, tu me dá um tapa. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. Jô, quen, pô. Eu quero, você me mata. Jô, quen, pô. Ganhei. Você ganhou. Um, dois, três. Um, dois, três. Porra. Pode me dar um tapa. Nossa. Um, dois, três. Tega lá. Jô, quen, pô. Porra, eu só perco nessa merda. Pode? Pode. Um, dois, três. Um, dois, três. Ganhei. Vai. Uma, uma, uma. Um, dois, três. Ganhei. 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 Dá um selinho nele. Ah, mulher. Eu não ganhei nenhum, não. Ganhei. Vamos dar um selinho, velho. Um, dois, três. Porra. Um, dois, três. Perdeu. Ganhei. Vou te dar um selinho. Peda, tesoura, papel. Ah, ganhei. Ah, mulher. Eu sou bisa, vai passar isso. Ah, beijei uma bisa. Que querida aqui, ó. Tenho doze netos e três bisnetos. Nossa, eu ganhei um beijo de um menino. Que benção. Que coisa linda. E esse mês aqui eu caí, quebrei o joelho. Eita, que tristeza. Fui caro ligado por um monte de jeito. Mil, amor. Uma brincadeira pra agora é tarde. Pedra, papel, tesoura. Se você ganhar, você me dá um tapa. Se eu ganhar, aí eu te dou um selinho, já é? Parar de dar selinho, meu irmão. Urar, poupa, 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 poupa. Transcrição e Legendas Pedro Negri